Aqui a emoção joga em casa, Dídimo, bom dia. Bom dia, noite de Copa do Nordeste. E a emoção joga em casa mesmo, né? Porque o Autos recebe hoje o campeão da Copa do Nordeste pra mais um jogo aqui em Terezinha agora, viu, no Albertão? É, a estreia foi lá em Pernambuco, 2x2, um bom resultado. Agora é aqui, com a torcida piauiense presente pra apoiar o time campeão do Piauí, a Associação Atlética de Autos, diante de um Bahia que não começou bem o campeonato baiano, não começou bem a Copa do Nordeste, perdeu por 1x0 com o Botapogo, mas não tem nada a ver com o jogo de hoje. É verdade. É o Bahia, o poderoso Bahia, atual campeão da Copa do Nordeste, é o time de primeira divisão do futebol brasileiro, então é um jogo com perspectivas excelentes. 21 e 45, Albertão. Olha, a gente tá vendo aí as imagens que pudemos fazer ontem, né, os dois treinadores abriram um espaçozinho pra imprensa, fazer algumas imagens dos treinos, tanto do Bahia quanto do Autos, não foi permitido ver muito o Dídio, mas os dois times estão muito otimistas, né? É, o Guto Ferreira, que é o técnico do Bahia, não teve força total nesses primeiros jogos do ano, né, alguns problemas médicos e tal, ajustamento da equipe, hoje ele espera muito mais. O mesmo ocorre com o Autos. O Valdemar Lemos não quis dizer o time treinou, tá tudo pronto, mas só lá no Albertão que ele vai dizer qual é a formação do time piauiense pra jornada com o Bahia. Muito bem, 5 mil ingressos à venda, já começaram a ser vendidos os ingressos ontem, né, e aí a procura imagina que esteja sendo boa, e os piauienses todos torcendo pelo Jacaré nesta, mais esse jogo da Copa do Nordeste. Boa sorte para os altoenses. A venda em Altos e no Albertão, 30 reais, meia entrada, 15. E hoje, anoito, também tem Copa do Nordeste em Fortaleza, Ceará e CSA de Aragões. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes ao longo do dia.